Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é o Renato Jogando Com mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e vamos continuar do onde a gente parou, que é da... Essa aqui é a parte 2, né, vamos ver se a gente consegue terminar aqui, que seja a parte final Da... busca, né, pela chama eterna, a fórmula da chama eterna, na verdade Caraca, a gente é boa pra caraca, a gente beijou lá, né, lá de baixo Então, vambora Agora que eu vou pegar o outro ali Isso aí apareceu Se eu chegar mais perto, que eu uso o golpe de novo Oh... Embaixo agora tem que ir lá embaixo, né Isso aqui que vai ser maneiro Uma porrada de gente aqui Vamos! Vamos, me dei cobertura, vou conferir o corpo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Caraca! Vamos, vamos, vamos Não! Não! É, tem um levantezinho bom, peguei o povo aqui Avança! Vou te dar aqui Agora eu pego ele O fogo! O que você disse? Me ajudem! É, tem um levantezinho bom, peguei o povo aqui Tchau. O resto agora acho que é tudo lá. Tchau. Caraca, eu vou explodir bastante. Agora acho que é tudo lá. Ah não, tem um baú aqui ainda. É o de lá, mas eu não sei da onde eu pego ele. Eu vou fazer o outro lado e vou trazer o vídeo. Quando completar depois eu passo aqui e vejo como é que eu faço. Eu vou fazer o outro lado. Eu vou fazer o outro lado. Ah! 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 Pronto! Aqui eu vou dar uma sabotada, a casa que apareça e acione. E agora é só um bich. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, Mike. Tchau. E mais um baú ali. Tchau. 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 Foi tudo. Tchau. 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 cósmica e urinavam vamos entregar vamos ver o que dá a falar pra gente vamos ver temos que pegar a fórmula de volta sobre isso? aqui está você poupou esse reino de um grande sofrimento, colega mas então, alguém viu você? claro que não mas é isso ah, ótimo sem risco de retaliação estou devolvendo isso, Hermes mas, estou confiando em você uma chama que não se apaga pode engolir todo o Elísio eu te juro como seu amigo que só usarei a chama se for absolutamente necessário Hermes, as coisas estão piores no Elísio do que dei a entender os rebeldes estão prontos para lutar a guerra está próxima nós temos que esmagar a força por trás do caos vamos lutar por Persephone você se preocupa tanto com a Persephone que nem vê que corre tanto perigo quanto ela você mantere a chama eterna longe das mãos dos humanos Hermes você não está indo para fazer um massacre e por que não tem esses tais capitães que lideram as forças humanas eles trouxeram caos a este reino pois mostremos o caos a eles ao menos quando você me pediu para roubar era de ladrões você não é um assassino, Hermes você me fez parecer idiota quando enviei você a Kairos mas eu ainda posso me redimir disso e provar o meu valor eu disse que tivemos um contratempo não importa por favor eu imploro pela nossa amizade me ajude a ajudá-la certo eu vou matar os capitães eu não sei qual decisão foi o fácil não posso deixar você fazer isso sozinho, amigo vamos lutar lado a lado preciso fazer isso sozinho Hermes mas não se preocupe você pode ficar com o crédito melhor eu não sei eu não sei não sei é eu não sei Não! 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 Foram todos os humanos. Vou avisar a Wermes. Você voltou. Graças a nós. Graças a você. Persephone está segura. Obrigado, amigo. Você não enxerga que a Persephone nunca valeu a pena? O quê? Mas nós conseguimos. E foi graças a você. Você me usou. Assim como Persephone usou você. Você está errado. Eu já tentei te avisar, mas você não me ouviu. Ela não ama você. Não é verdade. Ela vai me amar e eu vou sempre amar ela. Eu farei tudo, qualquer coisa, para provar isso. Até matar você. Então chegamos a isso. Você não é um amigo. Você é um forasteiro. Se cruzar meu caminho de novo, vou te tratar como Persephone trata forasteiros. É, agora não tem jeito. Nossa amizade com ele vai acabar. Será que vai acabar? Vou roubar o baú dele. Beleza, deixa eu ver que arma é essa. Vamos ver se ela é poderosa. Vamos ver se ela é poderosa. Espada de Caduceu. 9 de Guerreiro. 21 de Adrenalina por acerto. Mais duas surtidas para habilidade surtida de Ares. Ah, mas eu não uso. Agora vamos ver o que temos de missão agora. A próxima é Boas Notícias a Hecat. Tchau. Tchau. Vamos ver agora, arrumar uma notícia para ela Vamos começar a fazer os ataques Já que a gente está enfraquecendo a gente tentou ajudar ele, mas ele não quer ouvir O funcionamento O que ela precisa? Ajudá-la contribuirá para acabarmos com o controle de Perséfone sobre o Elísio O que ela tem de especial? É uma oradora que estaria disposta a ajudar a rebelião de Adonis Ele tem belos lábios, mas é necessário uma língua de prata como a dela para inspirar as pessoas Então parece que precisamos dela Eu volto quando conseguir Hum, nesse ponto aqui E tem outro aqui Hum, hum 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 Agora vamos para o outro E qual é a máscara? E qual é a maiscara? Ah, é isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais frágil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já foi, já foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.